O acidente aconteceu por volta do meio-dia, exatamente na rua 15 de novembro, com a Amazonas, ao lado do primeiro distrito policial em Rondonópolis. Imediatamente, policiais militares que estavam de plantão foram solicitados para o atendimento da ocorrência. Os veículos envolvidos no acidente ficaram parados praticamente em cima da calçada. Uma doge da cota de placas de Tangará da Serra e um Fiat de uma multinacional que ficou exatamente em cima da calçada. Os moradores vizinhos aqui desta região não quiseram gravar entrevista, mas informaram a nossa equipe de reportagens que este é o segundo acidente que acontece aqui neste cruzamento em menos de 12 horas, sendo que o outro acidente aconteceu na madrugada de sábado e um dos veículos envolvidos acabou invadindo o muro de uma residência vizinha, praticamente derrubando o portão da residência e parte do muro da casa. Um dos motoristas envolvidos no acidente que aconteceu já no início da tarde do sábado é este que aparece na imagem, Ademilson Proença, 30 anos de idade. O outro condutor trata-se de Cauê Felipe Dalsico Monteiro, de apenas 26 anos de idade. Investigadores da Delegacia de Delitos e Trânsito também estiveram no local para fazer o registro da ocorrência. O cruzamento é importante destacar que está devidamente sinalizado. Mesmo assim, em menos de 12 horas, o segundo acidente é registrado aqui. A ocorrência foi registrada no plantão policial como danos materiais, acidente de trânsito. E aqui um pouco mais abaixo, a natureza conduzir veículo automotor sobre a influência de álcool ou substância psicoativa. Aqui a polícia relata os detalhes desta ocorrência, onde é apontado aqui como sendo o responsável pelo acidente o condutor do veículo Dodge Ademilson Proença e a pessoa que teria sido vítima deste episódio, de acordo com o boletim de ocorrência, o Cauê Felipe Monteiro, de apenas 26 anos de idade, que estava conduzindo o veículo de passeio. A ocorrência agora vai ser devidamente apurada pela autoridade policial.